Me perdoe, ó... Eu vou pra ela, pra ela... Oh, meu vestido novo... E... Oh, e o meu chapéu... Eu sinto muito, minha senhora, pelo seu chapéu... Oh, por favor, deixe-me ajudá-la, eu lhe peço mil perdões... Eu não sei o que houve pro meu cachorro, eu não sei o que dizer... Ele nunca fez isso antes... Deixe-me, pai, deixe-me, pai... Basta, deixe-me só... Chega o que você me fez... Oh... Por favor, use o meu... Oh... 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 Obrigado.